Foi nesta casa inhabitada no bairro da Cambangela, onde esta cidadã escondeu o arroz para, supostamente de forma clandestina, poder comercializá-lo. A estratégia da senhora era tirar o arroz destes sacos, lavá-lo e mudá-lo para novos sacos, de modo a dar boa imagem. Então, quando vi que o produto está neste estado, então arranjei este sítio para poder descarregar, ver se tiro alguns sacos. Era para vender no público. Mesmo sabendo que o arroz está estragado. Eu fiz isso para retirar o meu dinheiro, mas ainda não vendi, não saiu, o produto está aqui. A implicada diz que gastou cerca de 2 milhões de quanzas para a aquisição das 16 toneladas e que a ideia de querer vender o arroz é também motivada por ter sido enganada pelo fornecedor que sumiu sem deixar rastros. Não, ele quando me vendeu, ele me disse que a data está boa e ele disse que o arroz está bom, porque eu vi nas fotografias, quando ele trouxe as fotografias. Deu até aqui, estou mesmo a me arrepender, nem passou fatura, porque eu também estou aqui, estou mesmo sassada mesmo, estou aqui, eu não sei como fazer. A inspeção da saúde confirma que o arroz não está em condições para o consumo. Está dentro do prazo, mas dada a conservação do produto, torna-se perigosíssimo quanto à saúde pública, porque este produto deveria ser vendido e quem deveria comprar é o público. E a cartaria, situações patológicas, de acordo com os artigos 46, 47 e 48 da lei nº 5 para 87 do 23 de fevereiro. Não havendo condições para o consumo, a medida imediata é a destruição, segundo a Polícia Nacional. A partida deve ser já, já, já destruída, porque não pode entrar para o mercado de maneira nenhuma. Não adianta tentar contra aquilo que é a ordem e pôr no mercado produtos que venham a trazer problemas de saúde, porque a inspeção de saúde está lá, a polícia também está atenta e, no entretanto, vamos tentar banir de uma vez por todas esse tipo de comportamento no seio do nosso povo. O Serviço de Investigação Criminal aponta para a existência de uma rede com estas intenções, mas que a mesma poderá ser desmantelada em breve. Pede-se, assim, vigilância aos consumidores, de modo a não serem enganados.